Agora vou levar vocês pra fazer um tour pela cidade aqui até chegar na fábrica Essa aqui é a Rua do Apato Aí eu desço aqui, ó À esquerda Aliás, a direita, à esquerda Virei lá embaixo Pela Rua do Apato aqui Virei aqui Aí vou descer Até lá no posto Então, aqui agora eu tô chegando no posto Andei duas quadras, né? Cheguei no posto Acho que tá parado o movimento de carro assim Mas é porque hoje é sábado, né? E... Chegar no posto aqui eu vou virar à esquerda Ó o japa, hein? Então Esse é o posto que tem na esquina de casa Pra baixo de casa É... Aí eu ando aqui mais Duas quadras aqui Vou até no Musburger Duas quadras não, mito Uma quadra É... Vou até no Musburger, né? Se pegar à direita Eu vou pra fábrica Se eu pegar à esquerda Nesse próximo semáforo aqui Eu vou pra... Pra... Pro Takara, né? Supermercado de produto brasileiro Se eu for reto Eu vou sair daí na... No... Queijê do boi Uma churrascaria brasileira, né? No próximo semáforo E... Esse aqui é o restaurante Tantan Coisa meio jamaicana Diz que lá dentro Parece o tempo A Era das Cavernas Esse aqui é o Musburger Aí o Tantan Então, ó... Agora aqui eu vou... Levar vocês até a fábrica Esse carro é meio tremido aí Porque eu tô andando de bicicleta, tá? Filmando aqui Aqui é... Pegou aqui uns oito minutos de caminhada Tá dentro da fábrica, né? Não é de caminhar não De bicicleta, né? Não é longe É dois quilômetros Piquinho A gente vai devagar No ritmo que eu tô indo aqui Ó o Sakuruke ali Japonês é burro, viu? Sakuruke não se escreve Sakuruke É saikouke É que eles não sabem falar inglês Esses animais aqui Aí, ó... Sakuruke Loja de conveniência Aqui é a 23 Escontilhão aí É a 23 Passando aí tem mais um peda... Pedação pra andar ainda Ó, ó... Esse arrozal aí Todo lugar que você vai aqui Tá cheio de arrozal Ali a frente tem um... Pavilhão pra passar É... Passar por baixo, né? Por causa da linha de ferro Vamos até lá Então, ó... Ali depois... Depois do guardrail ali A linha do trem de ferro Aí desce aqui Sobe Passa por baixo Sai lá do outro lado O trem tá passando aí Agora é só subir aqui Vou desligar Porque tem que subir empurrando Aqui que tá feio Olha, saímos de dentro Daquele... Tunelzinho ali Ganhamos essa descidinha aqui Vamos passar do lado Onde que tem um... É ele lá que caralho Que esse é tipo um curral Aqui, cheio de vaca Não sei o que que fazem aqui Fechei de vaca Vou passar o cruzamento Tá aberto pra mim Aqui, ó... Aqui fica os bois As vacas Não sei se deu pra ver direito Não sei se deu pra ver direito Não sei se deu pra achar Aqui, ó... Olha a seia ali Dos boizinhos ali Tem que encarar Essa pequena ponte aqui Ela não é grande O problema dela é que é... Olha o design, né? As subidas Esse troço aqui Todo dia vai matar, hein? Eu não fiz esse caminho Pra vir trabalhar ainda Só andando Vou desligar aqui Porque senão pesa Ó, pontilha Esse aqui é um riozinho Que tem aqui Olha lá a carga O rio é tão fundo Tão fundo Que os peixes Tem que ficar procurando Lugar mais fundo Pra eles passarem Tem que andar na lateral Porque o meio do rio tá seco Tá em cima da ponte Aquela construção lá É da... Da... Toyota A fábrica é muito grande É muito grande, né? Bem extensa E... O escritório da empreiteira Fica atrás Aí agora eu vou levar vocês Até lá Passa lá Seu pontilhão Tem que... Tem que... Desligar de novo Pra poder subir Isso aí Aqui é a Ichigo 100 Passar por cima dela Tem que atravessar ela Só passando aí por cima Desligar É bom subir Essa é a Ichigo 100 Tem que passar aqui Pra passar aqui É foda Assim lá do pontilhão Aqui de novo Agora vou desligar pra me descer Sai do pontilhão lá Vem pra cá Agora vamos até a fábrica Chegar no semáforo aqui Agora Certo aqui Atravessar de novo Atravessar essa porra Caramba Reserva Olha E já começa a fábrica da Toyota Passa aqui Passa aqui Aqui é o estacionamento Da Toyota Um dos estacionamentos Ali é a fábrica da Toyota Na verdade Na verdade A fábrica começa logo Lá né Tudo isso aí é a fábrica Esse é o escritório E a fábrica fica o fundo Só que essa fábrica é muito grande É que não pode entrar lá pra Pra gravar Vou ficar daqui mesmo Aqui ó Esse lado é caminhão Né E Esse é um pouquinho mais Desse lado aqui É fábrica de banco Fábrica de para-choque É pintura de para-choque Tudo pra esse lado Eu trabalho nesse Se vai dar pra ver Eu vou virar de lado Trabalho nesse galpão Terceiro andar Nas últimas janelas Lá em cima Coberto Olha o Supra Esse carro é bonito Tchau 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 Tchau